Oi meninas, tudo bom com vocês? O projeto de hoje é esse aqui, chama ponto leque japonês. É um ponto muito bonito e muito fácil de fazer, que pode ser aplicado em diversas opções de roupa, de bolsa, de vestido, de chale, de manta, de cachecol, gorro também, chapéus, do que você preferir. Se você ficou animada para aprender, fica aí e espera que o vídeo está só começando. Não esquece de deixar aquele joinha maravilhoso e sim se inscrever no canal se não é inscrito ainda. Seja muito bem-vindo, tá bom? O canal é feito para você e por vocês. Mas vamos deixar de enrolação e vamos lá ao ponto, fazer esse ponto lindo. O ponto leque japonês, gente, ele é um ponto múltiplo de 14. Ou seja, sempre que eu fizer, eu vou ter que fazer no mínimo 14 correntinhas para ter o nosso padrão feito. Então, o que eu já fiz aqui? Eu fiz uma correntinha com 14 pontos e fiz uma carreirinha de ponto baixo. Gente, essa carreirinha de ponto baixo, ela é importante em dois motivos. Um, para que eu sempre tenha uma base boa aqui embaixo. Ah, eu posso começar direto na correntinha? Pode, mas eu não aconselho. Não fica o trabalho tão resistente. E outra coisa, você vai colocar muitos pontos no mesmo lugar para formar o leque. Então, isso vai dar uma certa dificuldadezinha. E o acabamento embaixo não vai ficar tão bonitinho como a gente quer. Eu não tô vendo a tela da câmera, saber se eu tô gravando ou não. Eu tô gravando com o celular, gente. Então, sem mais que não fica tão boa. Vamos lá. Eu já fiz aqui as minhas 14 correntinhas e o meu ponto, e os minhas, a minha carreirinha de pontos baixos. Lembrando que eu fiz 14 pontos com mais um. Ou seja, em vez de 14, eu tenho sempre 15. Se eu fizer a segunda opção, que são com 28, eu tenho que fazer 28 e mais um. Então, pontos leques, principalmente o padrão de leque, ele sempre tem essa opção de você colocar mais um ponto. Não é nem tanto uma opção, é uma obrigação. Porque você vai precisar de um ponto a mais pra você prender sempre. Então, eu tô fazendo uma blusa e vou levar... Ahn... Vai levar 40 correntinhas, por exemplo, pra dar uma volta. 40 não. Desculpa. 42 correntinhas. Eu vou colocar 42 correntinhas e mais uma. Tá bom? E mais uma pra cada um, pra cada 14, tá? Vou fazer duas correntinhas pra subir. Vou laçar a minha agulha aqui, ó. E vou contar... É... Seis pontos. A partir desse primeiro aqui, esse primeiro buraquinho aqui, eu não tô vendo a câmera. Pera aí, deixa eu acumular a câmera aqui, que eu não tô vendo o jeito que vocês estão vendo. Deixa que agora eu consigo mostrar pra vocês. Agora eu tô vendo. Bom, eu vou fazer aqui. Eu fiz as minhas duas correntinhas pra subir, ó. E contando a partir desse primeiro buraquinho aqui, eu vou fazer... Contar seis. Um, dois, três, quatro. Cinco, seis. O sexto é ali. E eu vou fazer... Ah... Treze pontos altos aqui dentro. Ah, vou ver treze por quê? Gente, eu vou esticar um pouquinho esse primeiro aqui, pra ele ficar maiorzinho, tá? Pra dar uma quedinha já mais fácil. E vou fazer aqui dentro os meus... Eu acho que eu contei errado. É nesse aqui, de trás. Eu contei no ponto errado. E vou fazer aqui dentro, ó. Treze pontos altos. Por que que são treze? Por um motivo bem simples. A quantidade de pontos que você vai deixar antes de fazer o seu leque, que é o primeiro leque aqui, que a gente tá fazendo. Eu já ensinei a fazer leque, padrão ponto, leque rendado, várias opções aí. Inclusive, tem o colete. A quantidade de pontos que vai aqui dentro desse único ponto, onde você vai fazer a estrutura do leque, ele vai terminar pela quantidade de pontos que você deixou pra trás. E vai deixar pra frente. Ou seja, se eu tenho aqui quatro pontos, aqui dentro eu vou colocar sempre o dobro. Se eu tenho dez pontos de distância aqui, eu vou colocar aqui dentro vinte. Apesar de não ter nenhum leque com essa distância toda. Mas é importante que você faça isso, tá bom? E eu vou fazer aqui, ó. Mais. Já tem três. Eu vou fazer mais dez. Três. Quatro. Cinco. Eu tô usando o barbante. Cinco. Seis. Sete. Oito. Olha aqui, ó. Com oito, ele fica puxando um pouquinho na hora de delitar, tá vendo? Isso aqui é o leque, certo? Oito. Deixa eu dar mais um aqui. Nove. Dez. Só voltam três agora. Onze. Doze. Ah, por que que isso é treze? Vocês já vão entender. E treze. Lembra que eu falei que é um quatorze pontos mais um? Então, você vai sempre aumentar um ponto a mais no leque. Pra que ele fique bem certinho, tá bom? E vou contar da frente seis. Um, dois, três, quatro, cinco. Seis pontos aqui. No sexto ponto, eu vou fazer um ponto baixo. E aqui da frente, eu irei repetir. Contar um, dois, três, quatro, cinco, seis. Fazer o outro leque. Contar um, dois, três, quatro, cinco, seis. Fazer outro ponto baixo. Pra virar o meu trabalho, eu vou virar o trabalho dessa forma. Vou fazer quatro correntinhas pra subir. E vou fazer um ponto alto alongado aqui dentro. Nesse mesmo ponto. Dois, três, quatro. Quatro correntinhas, um ponto alto alongado. O ponto alto alongado. Solta a primeira alcinha. Solta a segunda. E solta as duas últimas, certo? Vou fazer cinco correntinhas. Um, dois, três, quatro. Cinco correntinhas. E vou prender no sétimo ponto. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. No sétimo ponto, que é o que vai ficar exatamente no meio. Prendo em ponto baixo. Mais cinco correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco. E pra encerrar aqui do outro lado, meninas. Eu vou fazer um, dois pontos altos alongados em cima desse ponto baixo aqui. Esse ponto baixo é exatamente o que fica entre um ponto e outro. Eu vou fazer um ponto baixo. Exatamente aqui. Um ponto, dois pontos altos alongados. Solta a primeira alcinha. Solta a segunda. Solta as duas últimas. Faço novamente a laça agulha na vanda, como se eu fosse um ponto alto normal. Solta uma. Duas. E duas. E é isso. Próxima carreira, duas correntinhas. E em cima desse ponto baixo aqui, eu vou fazer outro ponto baixo. Desse ponto alto aqui, desculpa, mas um ponto baixo. Vou laçar a minha agulha. E aqui, exatamente onde eu fiz aquele ponto baixo, lembra? Na sétima correntinha. Eu vou fazer mais treze pontos. E vou repetir essa primeira carreira. Seis correntinhas equivalentes aqui, ó. Tá vendo? As cinco correntinhas dessa carreira vão equivaler a seis dessa daqui de baixo. Você vai fazer outro leque desse ponto baixo. Na outra carreira, você vem fazendo pontos alongados entre um leque e outro. E aqui em cima, você coloca exatamente o ponto escama. Vai justamente a escama. É um padrão muito bonito. É maravilhoso. Eu gosto muito dele. Já fiz uma... Se eu não tô enganada, gente. Eu fiz uma blusa. Faz muito tempo, mas eu fiz uma blusa nesse padrão. Pra uma amiga da minha mãe. E fez o maior sucesso. Se você gostou, muito obrigada por ter assistido o vídeo até o final. Deixa aquele joinha aí. Não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais. E deixa aqui nos comentários o que você achou. Se você gostou, dicas, sugestões. Lembrando que todo tipo de comentário é bem-vindo. Desde aqueles que dizem que maravilhoso, que bom que você ensinou. Até aqueles que dizem que eu não entendi nada. Ou então aqueles que, se você não sabe fazer, deixa pra quem sabe. Então, estamos aqui pra aprender juntas. Um beijo grande. Até o próximo vídeo. E não esquece de curtir. Fui.